Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu vou trazer aqui para vocês mais uma ação que a Nespresso realizou. Bom, muitos sabem que a Nespresso é uma marca de café, mas o que tem a ver você expandir a sua marca, você extrapolar o que é a sua marca? A Nespresso lançou um movimento de cafés e baristas, dizendo que você pode ser um barista na sua própria casa. E aí ela fez um evento de lançamento com os novos drinks gelados. Então a cápsula é uma cápsula de café, mas te ensinando a fazer esses drinks. E esses drinks também são feitos em todas as lojas no momento que você vai comprar a sua cápsula. Então qual o momento que você pode proporcionar para o seu cliente, ensinar a ele mais uma forma de usar o seu produto para que ele se sinta mais ainda fidelizado a você? E ainda a grande abordagem foi, bom, agora com o verão você pode tomar o seu café na beira da piscina. Então pare e pense, né? Qual é a oportunidade que você tem de expandir o seu negócio e entregar um pouco mais para o seu cliente? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!